Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, você que está em busca de peças para o seu motor ou motor inteiro para a sua scooter, moto importada, entre em contato já com o Guarani Auto Peças através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598. Temos uma completa linha de motores para scooter aqui, aproveite aí, fim de ano, hora de comprar.